E aí, gente, aqui é a Julia. E aqui é o Daniel, dessa vez trazendo um dos Ultra Master clássicos do Super Nintendo, Sunset Riders, cara, super nostálgico. Quem não se lembra dessa tela aí de seleção de personagens, não teve infância. Eu vou aqui com o Bob e o Daniel vai com o Corno Manso. O Corno Mano, eu costumava chamar ele de Corno Manso também, que merda. Mas eles são muito bons, cara, porque são os dois personagens que usam o Espingarda. Aqui a Espingarda, ela tem essa chuva roubada pra caralho de tiro. É muito... Pelo menos assim, né? Porque esse jogo aqui você leva um tiro e você já morre, já. Então tem que... Bem parecido com o Contra, né? Contra com aquele outro que a gente jogou no modo Hard também. Ah, o Metal Slug, é verdade. Ah, sai daqui! E a gente tem essa vantagem, né? Enquanto a nossa bala é o satanás que chove e vai um milhão de uma vez, essas bolas verdes, essas coisas estranhas, né? É, as... De onde saiu essas coisas? O tiro dos inimigos é um pouco mais lento, mas é brutal. Um tiro e você já vai pra cova. Cês viram, né? Ficam a barco ver, né? Minha morte, bonita. E olha só, uma das cenas mais clássicas. A tela começa a tremer e... What the hell? É os Touro Imortal, velho, de Sunset Riders. Touro, que não morre com bala, com chumbo, com dourada. Com a cara enfiada um do outro, olha lá. Que lindo! Ali tá o tubo enfiado, cê viu ali? Meu Deus! Esse é a centopeia humana e a centopeia bovina. De vaca? Bovina! Sai fora, mano. Não vem por trás não, que a gente não gosta não. É, por trás não é que não vai acabar aqui. Não, não é com ninguém. Vai pra lá a dinamite. Nossa, o cara me deu uma facada, fila da puta, velho! Nossa! Tu morreu de facada? Não acredita, velho! Esse é o filho da ego aí. Ele vem correndo na sua direção. Esse é o cara mais macho desse jogo, né? A gente com uma metrador, com uma metrador não, né? Com uma espingarda tensa, que tem um estilo sei lá que diabo. Um chuveiro. Um chuveiro de tiro! E ele vem com toda a sua macheza. Essa é a bala rosa, velho. Essa é a bala rosa, né? Detalhe. É, mas é uma bala rosa, uma bala rosa. Olha as galinhas. E ela vem de novo. A tela tremeu, você pode saber. Olha ali, velho aqui. Morreu. Se matou, você foi no fim da tela. Eu não fui no fim da tela, eu tava andando. Meu móvel, meu controle é ruim. É sério. Meio bichadinho. Mas olha só, super tenso. A tela começa a tremer. Você pode ter certeza que as vacas, velho. As vacas de chifre. Tremida da tela, tipo, pra cima e pra baixo. A gente voou lá, voou todo. Agora é o primeiro chefão desgraçado. Se pôr mão de vaca no caralho. É a polota robalhuba. Mais mão de vaca no brasil. Time to pay. Esse cara é xixelento, hein, mano. E tá lá o mongo-songo se escondendo atrás dos barreis aqui. Os barreis também são rosas. É a mesma família do Cormano. É a mesma família do Cormano. Ele te mata se cair do que você. Nossa, que satã, cara. Eu pulei e mesmo assim não adiantou. Essas balas são muito desgraçadas, velho. Ao mesmo tempo que vim devagar é bom, às vezes atrapalha, cara. É verdade. Vem tantas, cara. Vem cinco de uma vez devagar. Olha, olha. Ai, Jesus. Mas aqui, tipo, você tem que ser meio ninja, meio... Meio... Ah, cara. Olha lá que roubaneira no caralho. Eu dei a rasteirinha pra esquivar. Meu dedão do pé encostou na bala e eu morri. Eita, porra. Mas nós matamos. Mas eu vou enterrar você com o seu... Com o dinheiro, com a sua mulher, com os seus filhos. Vai enterrar tudo. Enterrar tudo. Eu sou o conhecedor de recompensa, do mercenário, do seu desgraçado. Olha, a Júlia matou mais agora. Olha só o milagre de Jesus aconteceu. Nossa senhora. O milagre de Jesus genuíno. Mas, enfim... Vai lá. O Bob... Mas, tipo, o Márcio do Cormano é que ele é o único... Mexicano da parada, tá ligado? É, o resto é tudo igual. Tudo noelinho, né? Dos olhos azuis. Veio, olha isso, cara. Na verdade, eu tenho um olho preto. Esse quadrado preto, na verdade. Nenhum olho, né? Olha o naipe dos nossos cavalos, velho. Meu cavalo é vermelho, mano. Você tem noção? Ah, droga. Eu sempre morro aqui. Cavalo vermelho com a crina e o rabo noio, velho. Ei, eu pulei. Eu pulei. É os cavalos da Nicki Minaj. A Nicki Minaj, a Nicki Minaj do Cormano. Ela ficou com a peruca dela. Nossa, nem brinco com a peruca dela, cara. Eu odeio Nicki Minaj, cara. Nicki Minaj tá legal. Ela tá simpática. Legal, legal é ela enterrada de sete pau embaixo da terra, velho. Aí eu ia achar legal. Sete pau embaixo da terra. Nossa, nem isso ela merece. Merece o sofrimento. Mas enfim, vamos falar de coisa boa, mano. Sunset Riders. Na segunda fase, super fera. Uma cena muito clássica de jogos, filmes e literatura de Velho Oeste. Que é a perseguição do trem a cavalo, mano. Os cavalos tem turbina no fiafó. Porque eles correm quase na mesma velocidade que o trem. O trem bala. Injetaram bomba no cavalo. É cavalo bala em vez de trem bala. Acho que é por isso que eles estão nessa cor, né, cara? De tanta bomba. É, é uma injeção no fiafó que eles levam. Ficaram geneticamente modificados, tá ligado? Ah, morri, não. Fica colorido. A bala passou na cabeça do cavalo e ele não morreu. É, o cavalo não morre. Só quem morre sou eu. Ele é tão turbinado que ele é imortal, tá ligado? Louco, aí sim. Meu cavalo é meio teca esse cabelo verde dele aí, mas... Nossa, não. É porque a gente não pegou o Billy, cara. O Billy... O cavalo dele é azul, velho. Oxê. O cavalo azul, ele tem alguns defeitos, sabe? Todos os defeitos do mundo. Na verdade, todos os cavalos dessa porra tem, né? Não, o cavalo eu acho que do outro que eu esqueci o nome agora é normal. Nossa. Rapaz. Então, os outros dois personagens eles são até que legais também. Mas a pistola, cara. Putz, a pistola é muito zoada. O tiro sai tipo um só, tá ligado? Só sai bastante quando você pega o poderzinho dourado. Aí sai mais. Senão é muito zoado. Sai uma metralhadora dança. Sim, uma metralhadora de pistola. A gente tem uma metralhadora de espingarda, velho. Eu digo é doido, né? Porque... Espingarda. Espingarda. Pô, mas você tem que ver que a gente é um absurdo do Velho Oeste, cara. Pista do tamanho do trem, quase. Eita, pega, hein? Ninguém aguenta nós, não. Já estamos chegando no segundo chefe. Que é um covarde do caralho. Outro, né? Atrás das outras caixas azul aí, que essas caixas aí não quebram. Pelo menos o barril quebrava, né? Mas isso ainda é isso. Esse aqui o tiro passa por cima, tá ligado? Além de quebrar caindo, vocês matavam. Desmatavam. Esse aqui não. E o tiro vem rápido. E é o caralho. A diferença desse chefe é isso aí, cara. Os tiros vêm rápido pra caramba. Na primeira fase era moleza. Vou entrar no trem e vou embora. Vou entrar no trem e vou embora. Não, mas é a recompensa, mano. A recompensa vai ser minha vida, filho. Vida a gente tem bastante. Vida a gente tem bastante. Essa é a graça do videogame, rapaz. É que você pode abusar. Abuse-me. Eu vou lhe abusar. E aí caiu. O cara é covarde pra caramba. Pula que nem uma gazela. Ah, velho. Puta que pariu, bicho. Eu já fui melhor nessa porra esse jogo, hein? Tá louco. Ainda morri, já deu. Continuo. E não reclama que eu tô triste. Eita, caraca. Quase levei um tiro no calcanhar. Foda isso, cara. Você leva um tiro no calcanhar e você... Não é igual o Kill Bill. Na verdade, esse foi no meu estômago, né? Esse eu não tinha nem o que reclamar. Dava pra matar mesmo. Igual o Kill Bill, né? Por exemplo. Você leva 20 tiros. E não morre. 20 porradas. 20 facadas. Sotanaizada. Tudo, tudo. E aqui não. Aqui é mais realista. Mas tirando que o tiro no calcanhar não mata ninguém, né? Só que ele tem um pastelão. Tá piscando, meu filho? Tá piscando por quê? Você tá com dor? Eu quero que você se foda. Tá com medo, rapaz? Eu quero que você morra. Morre. You got me. E eu sei. Eu peguei você. E eu peguei sua cabeça fora. E eu pendurei no meu quarto. Empalhou, cara. Empalhou. Olha lá. Dessa vez foi Joe quem matou mais a minha posição de fuck yeah, motherfucker. E a minha de parabéns para você porque eu sou muito foda. Que nada, cara. O Bob e o Cormano são os dois mais style, velho. Espingarda é o Jason. Agora o bônus. Agora o bônus. O bônus arcade muito louco. Vocês lembram daquele fliperama, cara? Que vocês usavam pistola, tinha que mirar. É legal, é legal. Até hoje ninguém sabe como funciona aquele satã, tá ligado? Você é infravermelho, capeta. Esse minigame é parecido com isso, tá ligado, cara? Os caras aparecem e você mira e atira. Eu sinto que eu vou perder feio. E atira. Pra variar. Aqui no comecei eles fazem a volta, tá ligado? Aí é fácil de saber. Agora começa a vir aleatório o bagulho. É isso aí. É uma competiçãozinha dos dois players, tá ligado? Eu sou muito verde também. E na verdade, tipo, você ganha dinheiro relativo ao tanto de personagens que você mata. Então quem mata mais, mais dinheiro. Eu quero dinheiro. Eu tenho dinheiro. E como é de praxe já desses jogos assim, quando você alcança uma certa quantidade de pontos, você ganha uma vida ou um continue. E o bônus então ajuda você nesse aspecto. E o fliperama desse Nike era muito massa, cara. Nossa, eu perdi a conta de quantos 25 centavos eu gastei nesse tipo de fliperama, tá ligado? Eu desisti de tentar esperar. Ó, 1514. Eu comecei a rodar tudo loucamente aqui. Pra ver se eu ganhei mais de 5. Fair enough, né? Tipo, funcionou. Funcionou. Peguei 4.220, né? Dá pra comprar agora um jatinho. A casa, na praia. Nossa, o pastor da Barbie, né? E o carro. Olha o cara do cavalo do olho do capeta. Nossa, o cavalo com armadura. Esse cara... Todos os chefão covardes até agora, né? É verdade. Um se escondendo atrás do barril, outro se escondendo atrás do caixote. Vocês não são... É... Como chama? Não sei. Esqueci, mano. Não é xerife. É... Puta que pariu. Eu odeio que esqueci a palavra, cara. Caçadores de recompensas. É, caçadores de recompensas. Mas... Ah, daqui a pouco eu lembro. Enfim, eles não são... É... A gente. É. Eles são os filhos de uma Ega, tá ligado? É, os caras sem noção. Ó, duas espigadas você já tem. Deixa pra mim. Já tem, já. Ah, puta. Entrei sem querer. Eu ia falar pra você entrar aqui. Por quê? Pra você pegar um tiro muito louco, tá ligado? Não precisa. Não precisa disso. Então demorou. Então vamos lá. E essa é a última fase desse gameplay, pessoal. Nós vamos... São dois chefões nessa fase. Então a gente vai... Ah, você fica na puta! Matar os dois. E... Quem sabe fazer um próximo vídeo... No estilo modo Hard, porque esse jogo merece, né? Porque você morre de uma vez. Né? Imagina que fera. Eu morri tantas vezes que eu já estaria bêbado numa hora dessas. Cada morte e um gole. Pô, há de se pensar. Se vocês quiserem ver, então, a gente jogando essa parada no modo Hard. Comenta aí embaixo. Comenta aí nos comentários. Ah! Pensa feliz! Eu quero agradecer, já que tá acabando o vídeo. Antes, né? Os inscritos. Ou... Na verdade, os... Os novos parceiros. Os novos parceiros. Isso! Os parceiros. Obrigada. E o... Seu Madruga Games, cara. Os novos parceiros. Os novos parceiros. É uma amiga nossa. Uma amiga nossa que a gente conversou agora é Marina Torrecília. Ela é formada em artes visuais e ela vai começar a fazer... Ah! É... Algumas desenhos. Algumas desenhos pra gente. Esse que vai aparecer agora aqui. Foi ela quem fez. O primeiro que ela fez. Que a gente começou agora em semana. E aí, os próximos ela vai provavelmente fazer com a gente. Vou morrer de novo. Então... E é isso aí. Então... Ela tem um blog muito fera que tem algumas outras artes dela lá. Ela faz desenhos de jogos de videogame. Muito legais. São muito, muito bons mesmo. E... E é isso aí. Então... Vai tá aqui na descrição do vídeo pra vocês darem uma olhada lá. Visitem lá. Com certeza. Olha aí. Já foi o primeiro chefão. Agora a gente vai enfrentar os irmãos gêmeos que tão... Que tão aterrorizando o bordel aqui da cidade. O bordel! Aí vai sair a mulher da vida agora. Dali das portinhas. É porque ela precisa de ajuda. Aí ela vai lá. É porque ela tá cansada já. Ela não aguenta mais tanto trabalho. E ó. E ó. E ó. Trabalha, trabalha. Menema é educado. Ele é muito educado. O corno manso é educado. Não se preocupe. A gente vai salvar o bordel. É óbvio. A gente vai salvar a mulherada. A gente quer usufruir depois do bordel. Porque nós somos turgento, mano. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa depois de matar esses caras, né? É o mínimo, né? Pô. Sacanagem. É perigoso. Mato filho da puta da bomba. Olha lá. Os gêmeozinhos mais estilosos. Tão de cartola, suspensório. Sacanagem. Tem um molotovs que bomba, filho da puta. Molotovs que é massa. Molotovs. Molotovs. Olha lá, velho. Puta. Esse qualquer molotov realmente é muito desgraçado, velho. Mas o pior é o carinha da roupa verde, mano. Ele tá com essas bombas, cara. O fogo vai até lá em cima, cara. Puta. É um saco. Mas os dois, na verdade, são bem apelãozinho. Porque o fogo do outro cara fica no chão um tempão, mano. Tipo, se você encostar nele já era, tá ligado? A gente é pior que o Mega Man, cara. O Mega Man se encostava no espinho e morria aqui. A gente encosta em qualquer desgraça. Eu tô nervoso, né? Eu também. Eu não gosto dessas putarias. Esses caras aqui tão apelando, tá ligado? Eu não gosto de apelar. Eu vou apelar também. Vou apelar. Tiro de espingarda. Aqueima a roupa na sua puça, mano. Filha da puta do copo. Nossa. Ele ainda conseguiu me matar antes de morrer, cara. Ah, morri de deal-off agora. Mas é muito burra mesmo. Ah, pior. Esse cara tem um esqueminha, cara. Não sei, ó. Se gruda aqui, morreu. Viu? Era só grudar que ele morre. Só grudar. Eu falei, grudei. Aí ele, ah, não quero mais. Ele droga, não pode grudar. Não gosto quem gruda. Aí ele vai embora. É o que faz todo o sentido, óbvio. Todo o sentido, claro. Com certeza. E olha só, pessoal. Matamos os gêmeos agora. E empatou. Dois chefão pra cada um. Eba, Dan! Tamo bem, tamo bem. E depois que a gente derrota então esses dois irmãos gêmeos. A gente merece alguma coisa. A gente vai ganhar a nossa recompensa, que é a dança do cancan das mulheres do Bordeaux. Nananana, nananana, nananana. E é isso aí, pessoal. Esperamos que tenham gostado do vídeo. É. Se quiserem ver as próximas fases, que vão ser bem mais difíceis agora. E ver a gente zerando, matando o Richard Rose, o chefão final. Deixe nos comentários falando. É qualidade linda. E é isso aí, gente. Obrigada. Um beijo. Deixa aquele joinha pra gente. Isso. São os vídeos aos favoritos. Olha aí, ó. Os cartazes de procurada dos próximos chefes. E fica pra próxima. Esperamos que vocês estejam curiosos pra ver. Só comentar que a gente faz, então, o vídeo. Olha, mais um no trem. Mas essa é a surpresa. Só pra quem não conhece ou pra quem quer ver. Então, não mas. Beijo. Cia. E aí, gostou do nosso vídeo? Então, confira os nossos vídeos anteriores. É só clicar na miniaturinha que tá aparecendo aí do lado e ser feliz. E não se esqueça de nos seguir no Twitter e curtir a nossa fanpage no Facebook. Se ainda não é inscrito, se inscreva no canal pra receber os vídeos novos na sua página inicial do Youtube. Até mais. Cia.